Amigos, vamos assistir o quarto vídeo da formatura dos novos soldados de 2019, que vai mostrar a tropa em forma, as autoridades e o Paraninfo. Palavras do Paraninfo. Escolhido para o Paraninfo da turma, o patrão PM Paulo Cesar Franco ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 18 de fevereiro de 1974, sendo declarado aspirante oficial em 21 de abril de 1978. Serviu diversas unidades da instituição, destacando-se na área de ensino, tendo participado na formação de diversas gerações de soldados de Polícia Militar como comandante da nossa querida Escola Superior de Soldados, Coronel Eduardo Assunção. Assim como diversas curvas de comandante, entre as pares do atual comandante-geral, Coronel KN Salles. Hoje foi oficial da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, nos idos de 1980 a 1990, com seu emblemático perfil profissional de rigorosa conduta e postura militar, disciplinado e disciplinador, aliado ao esmerito, dedicação, entusiasmo no tratamento diário aos jovens de sempre, e futuros policiais militares. Foram marcas idelevens em sua carreira e no seu exemplo, desde caso, que ela tornara um comandante amado e querido por todos. Os tributos, turma félio e escolha como barulhante da turma Cabo PN Marivaldo Camelo da Rocha Júnior. Chamamos então o Coronel de Polícia Militar, Paulo Cesar Franco, para fazer o uso da palavra. Bom dia, escola! Bom dia, comandante! Estimados formandos, empresários, familiares e autorizados presentes nesse já tradicional local de formatura. Este é, verdadeiramente, um momento de júbilo e profunda emoção. Um momento que se concretiza, um sonho. Um momento que se reverencia uma grande conquista e uma grande vitória. Nesta data, a Escola Superior de Soldados, Coronel PN, Eduardo Assunção, entrega solenemente e com muito orgulho, 2.080 novos soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Compartilho dessa emoção por um motivo muito especial. É a primeira vez que recebo o honroso convite para ser paralímpico de uma turma de formandos da instituição. Confesso que ser paralímpico dessa turma confere no meu coração um profundo sentimento de gratidão e me faz voltar a exatos dez anos. Quando, como comandante dessa valorosa escola, vivenciei com muita honra e orgulho momentos consagrados que jamais ousarei esquecer. sem exatamente o significado e a importância dessa formatura. Não só pelo que ela representa ao incremento das políticas de segurança pública do nosso Estado, mas também pelo esforço e dedicação de todos os oficiais e praças que direta ou indiretamente contribuem e contribuíram permanentemente com a excelência do ensino profissional proporcionado pela Escola Superior de Soldados. Nesse sentido, não poderia deixar de externar meus mais profundos agradecimentos ao nobre comandante da Escola Superior de Soldados, Coronel Marcelo Miranda de Santana, por tão honroso convite, extensivo ao excelentíssimo senhor comandante-geral da corporação, estimado Coronel Marcelo Vieira Salles. Caros afiliados e afiliadas da turma Cabo PM Marinal Camilo da Roja Júnior, sintam-se orgulhosos pela nobre carreira que abraçaram, movidos que foram pelo espírito vocacionado de servir e proteger a sociedade paulista. e, mais ainda, por terem recebido a mais completa formação técnico-profissional da maior e melhor escola de formação dos soldados do país. Responsável pelo curso superior de técnica de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, a Escola Superior de Soldados, desde sua criação e instalação na Chácara Paraíso, no bairro de Pirituba, nos ídolos da década de 80, já entregou quase 50 mil soldados ao Estado de São Paulo. Perfeitamente alinhada com as demandas do atual sistema de ensino, sua grade curricular conta com uma carga horária total de 2.602 horas-aulas, cuidadosamente distribuída, de forma a proporcionar uma formação com ênfase na capacitação técnica, na observância irrestrita dos aspectos legais e jurídicos da atuação policial militar e na abordagem humanista, com destaque à proteção da dignidade humana e à defesa dos direitos humanos. Estejam plenamente convictos de que o esforço institucional em qualificar cada vez mais a formação dos soldados é diretamente proporcional às crescentes demandas de proteção da cidadania, da preservação da ordem pública e do fiel cumprimento das leis. Por isso, a Polícia Militar lhes confere nesta data, perante seus familiares e autoridades, a nobre missão de cumprir e fazer cumprir todos os ensinamentos forjados nos bancos escolares, nos treinamentos práticos de técnicas policiais e nos estágios supervisionados. Esse será o compromisso que lhes é otorgado a partir de hoje e poderá atingir o extremo de entrega que nenhuma carreira exige, o sacrifício da própria vida, se necessário for. Estejam igualmente convictos de que a instituição, da mesma forma que lhes recebe e lhes proporciona uma formação altamente qualificada não deixa de oferecer e estimular o aprimoramento e o crescimento da carreira policial militar por meio da meritocracia. É pela valorização do mérito que a instituição permite aos seus integrantes, por seu próprio esforço e reconhecimento, ascender aos novos degraus da carreira. Queridos formandos, deixo nessa oportunidade minha singela mensagem como último ensinamento que me foi honrosamente conferido o ministrado. Quero, na verdade, deixar a marca de uma lembrança que espero que carregue por toda a vida profissional algo marcante que se baseia nesses três pilares. descansar o braço. Crença, ética e atitude. Falar em crença da carreira policial militar significa acreditar e se submeter em torno ao homem e espírito aos mais elevados valores da instituição. Lealdade e consciência desculpidos eternamente em nosso brazão. A lealdade profissional vai além da simples obrigação de correção de atitudes perante seus superiores hierárquicos e irmãos de guarda. Atinge, na verdade, os mais altos patamares de honestidade, honradeiro, compromisso com a verdade e com a legalidade da sua atuação. A constância significa lutar incansavelmente pelo compromisso de jamais endurecer perante os percados que a carreira certamente descompulsionará. Ser constante com o valor institucional significa estar permanentemente e voluntariamente alinhado com o ideal de servir e proteger. sobre a ética podemos dizer com plena conexão que é inerente à nossa carreira e foi consubstanciada na nossa deontologia policial-militar inserida em nosso regulamento ético-disciplinar onde estão expressos não só os valores éticos a serem observados e sobretudo os deveres éticos que devem ser internalizados e traduzidos em cada ação e em cada missão. O pilar de atitude significa agir com proatividade valorizar e cultuar as boas práticas em todas as situações da carreira como fator de obtenção dos seus objetivos e concepção e concepção de suas metras. Tenham, portanto, atitude. Ajam para o bem na instituição e em nome dela. Ajam para o bem da unidade policial-militar a que servirem, pois assim estarão agindo e atuando para o bem de toda a sociedade. nunca se esqueçam dessa máxima. A farda cinza bandeirante da força pública de São Paulo não é uma veste que se despe facilmente, mas sim uma segunda pele que adere à própria alma irreversibilmente. agradeço a Deus por esse momento e suplir em minha vida, rogando sua intercepção para que lhes conceda luz e sabedoria e lhes proteja sempre nessa jornada de hoje silençada. Parabéns a todos no Teu Reino. Aplausos Uma salva de palmas Solicitamos ao Soldado Iago que retorne ao seu local de origem. Palavras do Comandante-Geral. Voltamos para fazermos a palavra ao Presidente do Senhor, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM Marcelo Henrique Casares. Senhoras e senhores, bom dia. Tendo alegria de estar aqui, de frente, de uma nova turma de policiais militares. Escola, bom dia. Bom dia, comandante. Senhor Governador Rodrigo Garcia, Senhor General Campos, Secretário de Segurança Pública, nas pessoas de quem cumprimento todas as personalidades e presentes, presentes já nominadas pelo nosso cerimonial. Gostaria de dirigir inicialmente as minhas palavras aos queridos familiares. Parabéns pela criação que deram a vossos filhos. Há muito pouco tempo, os senhores e as senhoras foram buscá-los no hospital. Festa de aniversário, primeiro dia na escola, formatura. E hoje, vêm vossos filhos e filhas escolhendo uma carreira de fé, que é a Polícia Militar. Nós, do Comando da Polícia Militar, agradecemos essa dedicação, o amor de cada um dos senhores e das senhoras. Quero agradecer ao Governador Rodrigo Garcia, ao nosso General Campos e a todos os convidados que estão aqui, pelo apoio incondicional, não somente à Polícia Militar, mas principalmente a esses valorosos policiais militares. Os senhores e as senhoras que hoje se formam tiveram mais de duas mil horas de aula, mas nunca se esqueçam da ética, que é a ciência da cultura. Nunca se distanciem daquilo que vossos professores, com muita dedicação, transmitiram. Senhores alunos, a missão não será fácil. Hoje, inicia-se uma caminhada gigantesca na proteção dos brasileiros de São Paulo. Toda essa pesca, todo esse ensino, toda essa preocupação tem uma finalidade, prestação de serviço público. Nunca se esqueçam disso. Nós estamos para ser vírus. Que não trabalhem com os nossos detrapórios. Aqueles que decidem de querer transformar a nossa instituição, instituição de segunda categoria, não conseguirão. Não esperem reconhecimento daqueles que não conhecem o cheiro da bolsa e nem o calor dos seres. Nós somos uma instituição de respeito, desejando a todos, felicidades e comem-comporando. Fiquem com Deus. Aplausos 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 escolheram como julgados para o resto de suas vidas o verbo serviço. O próximo é a nossa razão de existência. Os senhores e as senhoras escolheram profetar, ou seja, prazer com fé, abraçando uma das mais dignas profissões que há na parte da terra. Dedicar-se a pessoas que sequer conhecem. Sairão de casa pelas manhãs sem saberem se voltam, mas sairão com a cabeça terrívelmente esculpado para exercer essa digna posição. Parabéns! Os senhores estão prontos, tenham absoluta certeza, para cumprir suas tarefas. Cada um leve no bolso a alocução que foi feita por seu caminho. Ali me falam em valores. Ali me falam em dedicação, em lealdade, em confiança. Ali me falam na época que eu falou nosso governante geral, que é a ciência da conduta. Parabéns! Parabéns a todos! Que Deus os abençoe! O arco da lembrança é este momento. Ele forma parte daquela mochila que cada um carrega pro resto da vida. A mochila da felicidade. A mochila é essa que é a pena. Porque pra sermos felizes, só precisamos de coisas pequenas e simples. Que tem palhaço. Que são os valores. Trazidos de casa, acumulados e acumulados na cadena. Nela vão os amigos, e nela vão as lembranças. Nessas lembranças, este é o momento que a gente faz. Então, portanto, felicidade muita. Que Deus os abençoe imediatamente. E peço aos familiares todos que estão aqui, que presenteiem os foranos com uma calorosa salva em palmas. Muito obrigado! E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Elia Júnior. e no nosso Instagram oficial, Diretor Elia Júnior. E se você quiser assistir todos os filmes, séries e documentários sobre as nossas polícias, assine o nosso site www.eliajuniorfilmes.com.br. Um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri